Meu bem Passei a madrugada insistindo, pelejando E nada pisquei Ai meu bem Juntei as minhas redes e voltei a praia muito chatear Os meus amigos viram meu fracasso, eu fiquei envergonhado Sondavam e faziam piadinhas, foi aí que ele apareceu Caminhou tranquilamente do meu lado O meu barco foi pedindo emprestado Uma grande multidão o apertava Ele entrou no bar que a todos ensinava Quando achei que ele então já ia embora Me olhou e disse assim naquela hora Vá pro alto mar e lance suas redes Mas ali de dia peixe nunca teve E no mesmo poço que eu fracassei Eu lancei muitos peixes, eu peguei Deus faz assim Faz você vencer no mesmo lugar Onde um dia você foi derrotado Faz você crescer, faz você subir Onde um dia você foi rebaixado Ele faz assim só pra te provar Que o fracasso ainda não é o fim Deus faz assim Ele faz você receber aplausos Da mesma plateia que te vaiou Ele faz você estender a mão Para aquele que jamais se ajudou Quando a esperança já está perdida E a gente pensa que é o fim Ele chega e faz assim Eu bem nas minhas redes não cabiam Os peixes que Jesus me fez pegar Aqueles que zombavam e sorriam Tiveram que correr pra me ajudar Amor eu vim correndo te dizer Que agora eu sigo a ele Deus faz assim Faz você vencer no mesmo lugar Onde um dia você foi derrotado Faz você crescer, faz você subir Outro dia você foi rebaixado Ele faz assim só pra te provar Que o fracasso ainda não é o fim Deus faz assim Ele faz você receber aplausos Da mesma plateia que te vaiou Ele faz você estender a mão Para aquele que jamais se ajudou Quando a esperança já está perdida E a gente pensa que é o fim Ele chega e faz assim Ele faz assim Ele chega e faz assim Ele chega e faz assim Ele chega e faz assim A CIDADE NO BRASIL